Música Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês, visto só em alegria esta noite, visto só em nobreza esta noite, um passo a ter a gente, realmente sim, uma prevenção do nome de Jesus em nós, o Natal está aí, que a gente possa ter essa família, a nossa proposta dos três, que a gente possa chegar no Natal atualmente com bastante harmonia, com bastante paz, e espero sócios para que no próximo ano, e assim por diante, e para sempre, que a gente possa viver em paz, e sempre com a presença de todos vocês, né? Tem uma polícia aqui. Eu gostaria de agradecer, primeiramente sempre a Deus, por permitir que a gente pudesse chegar à nossa 23ª edição do Natal, e sempre com o mesmo objetivo das propostas, né? A Paróquia do Carmo, a Ordem do Carmo, o Convento do Carmo, a todos que se virem com a presença da Igreja, que sempre apoiem e incentivam o nosso trabalho, a Lucianeide, a Tina, a Cassiane, que estão sempre também com a gente, ajudando no coração, deixando as coisas para nós, ao André, a agência, a D.D.L. Novo, o Design Criativo, que cuidam muito bem do coral, da sua imagem, né? Até para os seus cuidados. Enfim, a todos os integrantes do Coral do Carmo, um a um, a todos que também estão no coral, a gente está aqui hoje, com a gente que está no coral, né? E a todos que já participaram no coral, e fizeram que hoje a gente chegasse na Pantiga do Teixeira, uma terceira produção de Natal. Nossa interna, gratidão, né? Ao São Edson, do Nascimento, ao Silvio e de Mória, à Dona Silvia Pé, à Supera Vida, na Pantiga da Suécia Pé, e buscando compartilhar o fundador do Coral do Carmo, né? Ao Carlos Eduardo, nosso pianista, que está sempre ali, incentivando, e ao fundador também do Coral do Carmo, que está aqui presente desde o começo, né? A Tereza Malakias, que sempre está apoiando, ao Jornal da Cidade, enfim, é muito agradecimento, isso eu fico muito feliz. Hoje é um dia muito especial também, nós temos uma parceria com a Orquestra de São Bernardo do Campo, a Orquestra da Fira Mônica Carlos Contes, e pela segunda vez ela está conosco aqui, daqui a pouco ela vai entrar, lá vai participar com mais pessoas natalinas, e também algumas pessoas sábias, muito importantes do repertório e do Dito Coral, né? Enfim, sempre agradecido a todos vocês, porque sempre pouca música também, a arte não se confere, né? A gente fica muito feliz de estar sempre com a igreja cheia, com a igreja feliz, né, radiante, e isso é muito uma dose prática, muito obrigado mesmo pela presença. Sem querer alongar muito, só queria ler um trechinho de poesia. Pequeno Jesus, nascido em Belém, Senhor da graça, eterno tu és, da manjedoura ao pé, estão todos, glória em oração. Pequeno Jesus, nascido em Belém, Pequeno Jesus, nascido em Belém, dos céus, por nós, descido tu és, ó dono de Deus, ó luz, verás. É nosso bem, é nossa paz, bendito Jesus, nascido em Belém. Aplausos. 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 Amém. Amém. Amém.